Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo, véspera de campeonato brasileiro Estarei lá amanhã na independência pra acompanhar esse América e Atlético Quando Atlético vier jogar aqui no Sudeste fica mais fácil, nem pra São Paulo e tudo mais, pra BH É a madrugada no ônibus, mas pelo furacão vale a pena E a gente vai trocar agora uma ideia sobre um mistério Vocês gostam de filme de mistério, sério de mistério, me amarro num suspense Mas não um suspense muito agradável, não um suspense muito divertido Muita gente fica me perguntando no chat E eu não tenho nenhuma informação que resolva esse mistério Pelo menos até agora, nada que tenha pintado até a mim A não ser a opção e a escolha do professor Fábio Carilli Em relação a um dos reforços que mais me empolgou Que é Thomas Coelho, vem atuando muito pouco, vem tendo poucas oportunidades E a gente vai falar sobre isso O jogo contra o América é uma boa oportunidade pra você começar com o Coelho Pra você utilizar o Coelho Ou realmente faz sentido esse esquecimento por parte do Carilli Botando o Coelho atrás até mesmo do Pedro Rocha, né? Então, mandar um salve aí pra todo mundo que ajuda muito o canal Deixa like, se inscreve, muito importante a moral de vocês, sabe? Cara, like e comentário no vídeo ajuda a gente a aumentar demais o nosso engajamento Então, dá uma moralzinha e obviamente mandar um salve Pra as nossas patrocinadoras Evolução Pisos que tá de loja nova, irmão Tá numa loja bonita A inauguração foi bonita E tão atendendo o Paraná inteiro agora O Arnubac, que é o nosso guru, tá ligado? A gente tem também a United Gen Fábio, forte abraço Projeto social maravilhoso dos caras Estrutura maravilhosa E obviamente é KT onde a gente tem o código lá Três pontos Então, vamos começar a falar do Coelho E primeiro de tudo, eu não acho que o Coelho tem que ser titular absoluto não, tá? Eu gostaria de ver uma formação com o Coelho titular Confesso pra vocês Por tudo que o Coelho simboliza, a gente vai falar sobre isso Mas se for uma competição ali na ponta esquerda Eu acho que as coisas precisam ficar claras Hoje o Vitinho entrega mais Hoje o Vitinho é um jogador no nível melhor que o Coelho Isso não tem problema nenhum, mano A questão é Não é que o Coelho tem que ser esse cara intocável do time Mas, pô, não ser nem lembrado numa sequência de jogos É um negócio que faz a gente pensar assim, né? Óbvio que o Carilli teve motivos em cada jogo Mas, vamos voltar Vamos pensar no Coelho do Bragantino Que às vezes a gente tá esquecendo alguma peça desse quebra-cabeça Porque o Coelho do Bragantino Ele era esse ponta pelo lado esquerdo Por boa parte da temporada E nos melhores momentos do Bragantino Ele tinha esse Coelho bem aberto Trazendo o jogo pra dentro Batendo gols, gerando o jogo, sabe? A batida de média e longa distância muito boa Esse trabalho por dentro, na entrelinha também É um trabalho que funciona e funciona bem demais Por parte do Coelho É um cara mais criativo assim que o Vitinho É um cara mais construtor E isso já se via no time lá do Red Bull Só que a gente precisa entender Qual o contexto do Coelho saiu e qual o contexto do Coelho chegou Não é que o Coelho saiu de um time que era um time qualquer O Red Bull e o trabalho do Maurício Barbieri Talvez seja o time que tenha mais repertório ofensivo Tenha mais mecanismos ofensivos Então o jogador que atua ali Ele precisa de muito Ele tá num contexto extremamente complexo E ele tá num contexto extremamente qualificado, sabe? Então não é que ele, porra, tava em qualquer time Ele tava num time que exigia muito dele E ele também recebia muito do time Ele chega no Atlético ainda com Alberto Valentim Acho que esse é um ponto importante pra gente levar em consideração Então ele sai de um trabalho do Barbieri riquíssimo E chega num trabalho do Valentim muito pobre Obviamente o Coelho não ia dar uma resposta imediata Além dos fatores que cercam também uma transferência de jogador Que é a adaptação É como esse jogador se encaixa no time É como esse jogador faz parte ali daquele cenário Um time são 11 peças que se conversam O Coelho conversava muito bem ali com o Prachete Com o Ramirez, com o Lucas Evangelista Com o Arthur, sabe? Com esses nomes aí do time do Bragantino Ainda não conversa tão bem com esse time do Atlético Mas é um time do Atlético que tem pouco diálogo É o time do Atlético que naturalmente vai melhorar Essa capacidade de dialogar entre si Tocar passe, reter bola Óbvio que vai melhorar É uma das paradas que a gente bate tanto na tecla Ah, falta o último passe Ah, é um time que ainda não tem tanto entrosamento Então o Coelho acaba sofrendo nesse sentido Mas, repito, vai melhorar O Vitinho é um jogador mais autossustentável, parece, sabe? Acho que o Vitinho precisa menos dos seus companheiros Para fazer uma jogada foda Menos dos seus companheiros Para fazer algo assim que desequilibre a favor do Atlético Já o Coelho precisa mais dessa companhia Porque se a gente for parar para pensar Qual foi o melhor jogo do Coelho com a camisa do Atlético? Obviamente foi contra o América, sabe? Então ele jogou contra o América E logo depois até mesmo contra o Caracas E até aquela tragédia contra o São Paulo O Coelho tem uma boa sequência de boas atuações Óbvio, o Atlético naquele momento Não estava desempenhando um futebol tão bonito Então o conceito de boa atuação Ele acaba sendo um pouquinho diferente Mas dentro das possibilidades ali Era um Coelho que entregava Nesse jogo com o América Ficou muito marcado por ser um Coelho Que decidiu, que fez gols bonitos Que explorou profundidade Que atacou as costas da defesa Mas era um Coelho também que trabalhou muito Ao jogador mais associativo Ao jogador mais criativo Ao jogador mais diferente desse time do Atlético Quem é esse jogador? Que é o Marlos, sabe? Então, assim Ah, Thiago O Coelho depende do Marlos para jogar Não é isso que eu estou falando Mas ele teve alguém ali A todo momento se aproximando Chamando para trabalhar junto, sabe? Botando ele em condições que ele se favorece Que é esse um contra um Que é essa jogada Nesse confronto direto com o lateral Que é essa jogada Que a gente tem muito clara na cabeça qual é O Coelho é o cara de ou trazer para dentro Ou levar para o fundo, sabe? Não um cara que, por exemplo, entra tanto na área O Vitinho entra mais na área que o Coelho, sabe? Até entra Até trabalha nesse corrido interno Mas menos Não um Coelho que é um ponta Extremamente dedicado Que nem o Canob O Coelho é o cara mais cerebral Ali dos três, eu vejo, sabe? E a questão é Super tem caixa no time, mano Seja por dentro, seja por fora Sabe? E eu gostaria de ver Eu confesso que eu gostaria de ver Vou levantar sempre essa tese Coelho, Vitinho e Canob Esse é o meu ataque dos sonhos Mas, cara Pode botar o Coelho por dentro Sabe? Cria um lado esquerdo mais forte ali Você traz Coelho Você traz Abner Você traz Vitinho Os três para trabalharem ali em triângulo O próprio jogo contra a América, cara Acho que é um bom momento Para a gente ver o Coelho, sabe? Um bom momento para a gente ver o Coelho Para o Coelho marcar Seus primeiros gols Em jogos oficiais, sabe? Para o Coelho ter uma sequência boa aí Porque é um América que tem Milhares de fragilidades, tá ligado? Milhares, milhares, milhares de fragilidades Vem marcando muito mal Principalmente pelos lados O Tolima explorou isso super bem, mano Então, já é um caminho a ser explorado, sabe? E é um jogo acessível, mano Não vamos achar também aqui Óbvio que a vitória não está garantida Óbvio que não significa que o Atlético vai ganhar a qualquer custo Mas é um jogo assim Para o Coelho partir ali para cima do Patrick Que costuma ser o lateral direito do América E bagunçar, assim Acho que vai ser um jogo que o Atlético vai poupar, tá? Nenhuma informação não Mas acho que vai ser um jogo que o Atlético vai poupar Acho que vai ser um jogo que o Atlético vai Vai optar por dar mais minutagem para jogadores Que não vem tendo tanto essa sequência Não acredito que seja uma implicância pessoal do Fábio Carilli Sabe? Não acho que o Carilli, ele Ele ia se indispor com o jogador É um cara que Sempre teve um respaldo muito grande Das suas Dos seus comandados, né? Dos jogadores que Que já trabalharam com o Carilli É só ver Como sempre que o Carilli vai jogar contra um time Tem pelo menos um ali que vai Dar um abraço Firme e tal Já trabalhou com ele no Santos No Corinthians Nas duas passagens Então, assim É um mistério É... Óbvio Ah, contra o Flamengo Precisava levar o Pablo Siles Porque não tinha um algum outro Tudo bem É... Mas por que não opta pelo Coelho Contra o Libertar? Ah, você está buscando um jogo mais posicional Mas tu também perde a batida de média distância do Coelho Tu perde o drible Tu perde essa capacidade de ser imprevisível, sabe? O Atlético, eu acho que ele tinha que focar num ataque Que traz esse... Essa confusão pro zagueiro Eu não sei o que esse maluco vai fazer não, irmão Não sei se ele vai pra dentro Não sei se ele vai ir por fora Não sei se ele vai ir pra um lado Não sei se ele vai ir pro outro E o Atlético Pô, tem alguns jogadores assim O próprio Vitinho assim O próprio Canóbio assim Sabe? Marlos, Terence O Atlético tem muita força ofensiva, né? Acho que a gente não está nem tão acostumado Com tanta força ofensiva No campo de ataque Assim, nesse... Nesse quarteto de frente Pode ser um quinteto Em algumas circunstâncias, sabe? Mas, pô Pensando no jogo contra o América Pensando assim Todo mundo poupado É bom pra caralho Um time reserva de Marlos Aí... Bueno na direita Coelho na esquerda Rock centralizado Ou até mesmo Pensando no Romulo, sabe? Você pode botar o Pedro Rocha? Pode, mano Mas assim Quem vai te agregar mais pro futuro? Tá ligado? É um negócio que o Atlético Precisa pensar também Quem vai agregar mais pro futuro? Dar uma sequência boa pro Coelho Que tem um contrato longo Caralho Que vai jogar muito tempo no Atlético Ou ficar insistindo no Pedro Rocha Que joga um jogo bem Três mal, assim? Eu peguei um certo bode Do Pedro Rocha Não queria falar isso não Mas eu peguei um certo bode Do Pedro Rocha Não acho que ele Não acho que ele vem entregando O necessário pra ficar no Atlético Sabe? Acho que a gente tem ali Coelho e Vitinho E se o Vitinho não ficar também É o Coelho titular Tá ligado? Não que a gente esteja mal Mas ele também não pode Fazer os primeiros jogos Só quando o Vitinho for embora Que aí ele vai se sentir desprestigiado Não vai se sentir com confiança E vai ser Vai ser meio desgastante assim Pra relação como um todo Beleza, rapaziada? Comenta aqui O que você acha do Coelho? Você acha que merece ter mais minutos? Menos minutos? Forte abraço Tamo junto É nóis